Peito de peru assado com cebolinha pérola, molho de vinho e ervas. Ingredientes Um peito de peru bolinha, sem osso, de aproximadamente 800 gramas, congelado. Um dente de alho picado, meia xícara de vinho branco seco, suco de um limão, 3 galhos de tomilho, 250 gramas de bacon fatiado, 1 vidro de 300 gramas de cebola pérola em conserva, lavada e escorrida, 2 colheres de sopa de azeite, sal e pimenta do reino moída na hora, a gosto. Modo de preparo Descongele o peito de peru conforme as instruções da embalagem. Tempere com parte do suco de limão e do tomilho. Deixe marinar por 20 minutos. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por 15 minutos. Em uma vasilha, junte o resto do suco de limão, o vinho branco, o alho, um pouco de sal, o resto do tomilho e a pimenta do reino. Misture bem e reserve. Retire a rede que envolve a ave. Utilize palitos de madeira para enrolar delicadamente as fatias do bacon em volta do peru e coloque-o em uma assadeira. Acrescente o tempero reservado. Cubra com papel alumínio e leve ao forno quente a 200 graus já pré-aquecido por 30 minutos. Retire o papel e continue assando por mais 20 minutos até dourar bem. Junte a cebola pérola e asse por mais 10 minutos. Retire o peru do forno, transfira para uma travessa, deixe amornar e decore com galho de tomilho. O tempo de preparo é pouco mais de uma hora e o rendimento é de 6 porções. Bom apetite!